Oi, o curso de probabilidade traz mais um exercício sobre a ocorrência de uma face no lançamento de um dado. Então ele pede a ocorrência da face 7 no lançamento de um dado. O examinador, mas da questão, ele usou de uma espécie de pegadinha, em que a gente vai analisar e agir com bastante cuidado. Uma das coisas mais importantes quando dá a resolução do exercício de probabilidade é a leitura correta e atenta do anunciado. Deve-se ater apenas ao que o anunciado diz, não extrapolando, ou seja, não pensando mais do que aquilo que está escrito no anunciado. E nem pensando menos do que aquilo que está escrito no anunciado. Devemos ser bastante práticos e exatos. Veja bem, eu tenho aqui um dado não viciado, é um dado em que todas as possibilidades que ocorrem sobre os números são iguais. O dado viciado é aquele em que o fabricante fez alguma manipulação no dado para que ele não desse determinadas faces, ou desse com menor possibilidade e probabilidade. Fiz lá um corte em determinado campo, alguma coisa que o valha lá que pode manipular o resultado do experimento. Não somente o fabricante, mas também uma pessoa comum pode fazer uma alteração lá e que o dado fique viciado. Bem, olha bem, eu tenho aqui um dado à minha mão e vou lançar esse dado. Quando eu vou lançar esse dado, é bom construir a árvore de probabilidade, que indique quase todos os possíveis resultados, ou seja, o número total de onças possíveis. Quando eu lanço o dado, pode dar o número 4, número 5, número 6, ou os números 1, 2, 3 que estão escondidos aqui. Então, são quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, é o número total de ocorrências. E desse número total de ocorrências, a gente vai ter que colocar exatamente, ver o que é que ele pede como resposta. Ele pede o seguinte, qual é a ocorrência da face 7 no lance de um dado? Eu sei que a probabilidade de ocorrência é o número de ocorrência do meu evento, de um evento que eu quero pesquisar, pelo número total de ocorrências possíveis. Isso lhe dá a probabilidade de ar. Ora, então vamos calcular a probabilidade de ocorrência do exemplo 7. P, vamos chamar de ar. P de ar. O ar, é o evento 7. Ora, amigos, o evento 7, número 7, não está aqui no hall de número total de ocorrências. Então, é 0. Não tem o que se discutir. O número total de ocorrências é 6. Então, 0 sobre 6 dá 0. Tem uma questão bastante fácil, mas que deve ser lida com bastante atenção, para que a gente não cometa o erro, né? Porque o encendador pode colocar lá no gabarito, nas opções, né? Então, letra A, 1 sexto, letra B, 2 sextos, letra C, 3 sextos, letra B, 1 meio, e letra E, 0. Então, a gente é induzido ao erro, né? Muito cuidado. Obrigado pela atenção. Continue a avaliar nosso canal e a mandar seus comentários. Obrigado. 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 Obrigado.